Año, muchachos, eu sei, mas que eu te quisem muito e não cobram nem algo E eu te quero macho aí Que eu te quisem muito e não cobram nem algo E que o meu carinho era só que eu te amava Que eu te li minha vida sem pedir nada Só me engaçabas, me hiciste violar Só o sufrimiento desde esa vida Ese cruel desprecio não lhe borrar E depois de tudo eu te sigo amando E quem sabe quanto eu te poderei olvidar O meu canal sai eu por aí Como oculto assim e depois de tudo eu te ac MK Eu não lembro o que eu vou jogar Eu vou confiar o que eu fui a cair Eu não lembro o que eu vou jogar Eu não lembro o que eu vou jogar Eu não lembro o que eu vou jogar Mas depois de tudo eu te sigo amando E quem sabe quando te podero evitar Amém. Amém.